Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje, Alan e os Shaolin Monk aqui! Exatamente, meus amigos! Eu estou aqui com o nosso querido Alan representando os dois Shaolins, porque ele pode se transformar nos dois, obviamente, né? Porque hoje vamos falar novamente aqui de Mortal Kombat Shaolin Monk. A gente tinha falado lá nos vídeos anteriores os piores fatalities desse jogo maravilhoso, mas é claro que ele também tem diversos fatalities muito bons, e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios! Comece falando aí o primeiro fatality que temos para poder trazer aqui hoje neste vídeo, cara! O primeiro fatality aí é um fatalityzinho que eu acho que deveria ter sido colocado no Mortal Kombat 11. É um fatality muito bom do Liu Kang. Vamos dar uma olhadinha aí. Eu acho esse fatality muito criativo. O lance dele dar o chute, depois ele voltar e dar a bicicleta, assim, ficou muito legal. Visualmente, assim, ele é bem legal de se ver, sabe? Cara, eu gostei bastante. Eu também achei bem legal mesmo, e acho que é um dos primeiros fatalities que a gente descobre do Liu Kang no Shaolin Monk, quando a gente inicia o jogo e tal, e já começa com um tapa na cara de uma coisa muito boa, assim, sabe? Eu também acho muito foda, porque ele dá um soco, arranca a jaca do cara ali, e a gente nem imagina o que vai acontecer. O cara é tipo, pô, mas por que o Liu Kang tá virando ali pra ele dar uma bica na cabeça do cara? E quando ele dá a bica, rapaz, na jaca ali, ela meio que pega fogo e quando bate no cara, explode o restante do boneco. É muito foda. Toda a movimentação, a execução de como esse fatality foi feito, eu gostei muito mesmo. Pois é, cara, é realmente muito bom. E o segundo dessa listinha que a gente vai comentar aqui hoje com vocês, meus amigos, é um fatality do segundo melhor Shaolin, que tem que aparecer aqui, obviamente, né? Ele faz parte do breguete aí também, que é o nosso querido Kung Lao, rapaz. Confiram o fatality dele aí. Rapaz, eu achei esse negócio uma coisa muito legal que eles adicionaram no Shaolin Monks, que foi os mutalities. A gente já tem os fatalities ali, que são os comuns que a gente tá muito acostumado, né? Só que como o Shaolin Monks é um jogo de aventura e tem diversos inimigos em alguns momentos ali lutando contra a gente, eles decidiram adicionar um fatality, digamos, mais elaborado, que eles chamaram de mutality, né? E esse do Kung Lao que vocês acabaram de ver é um deles e eu acho muito foda, Alanius, porque é o seguinte, ele manda o chapéu e eu acho muito massa ver ele controlando o chapéu à medida que ele vai rodando e cortando a jaca de todo mundo que tá ali em volta dele, cara. Eu achei muito criativo isso também. Eu gostei muito da execução desse mutality, a forma como tá coreografado, os movimentos do braço dele, aí o chapéu vai fazendo uma curva e tal, a reação dos inimigos, né? Quando o chapéu passa ali. Eu gostei bastante disso, eu achei que ficou bem legal mesmo. E era bem interessante você utilizar esse negócio aí, porque era difícil, mano. Tinha momentos ali que tinha muitos inimigos em volta e alguns inimigos bem complicados, assim, de você simplesmente lutar contra e esse mutality, ele dava uma boa aliviada na situação, vou falar com você, viu? Fazer a limpa no cenário ali, né? Exatamente. Mais um item aqui pra nossa lista do segundo melhor Shaolin. Ó, o melhor Shaolin tá com um fatality só, hein? É, pois é. É um fatality que eu achei muito interessante pela execução, mas vamos ver ele primeiro, depois eu comento o que eu gostei mais nesse fatality. Uma coisa que a gente via, por exemplo, lá no Mortal Kombat 2 e tal, né? O Jax, por exemplo, que vai lá e arranca os braços fora. Pensando a respeito disso, você fala, mas como assim, né? Tira ali o braço e o cara continua, sabe? E nesse daí, a reação do inimigo, né? A questão dele ficar assustado e querer fugir, eu achei isso muito legal. Eu achei que esse ponto da reação do inimigo, dele querer fugir e tal, de ficar com medo, né? Eu acho que esse é o ponto que eu mais gostei na criação desse fatality. Exatamente, cara. Ficou muito massa essa ideia de, tipo assim, o inimigo começou a pensar, caraca, meu Deus do céu, eu tô sem meus braços, a próxima coisa que ele vai cortar é minha jaca aqui, rapaz. Tu sai correndo. Aí o cara sai correndo, mano, e é foda, porque o Kung Lao só dá aquela olhadinha, assim. Ele tira o chapéu de uma vez, taca ali e acerta de uma forma linda na jaca ali, cara. No pescocinho, né? Poder separar a jaca ali do boneco. Mano, eu achei muito foda, entendeu? Ficou bem criativo mesmo, porque essa parada de adição do pânico do personagem, assim, vamos dizer, entendeu? Deu mais um sabor pro fatality, sabe? A gente não é psicopata aqui não, tá? Não entendo dessa forma. Eu tô falando é que ficou um negócio mais criativo, porque realmente o cara ainda tava vivo ali, o bicho, entendeu? Então é natural que ele queira tentar fugir pra poder salvar a própria vida. Ele não fica ali parado igual retardado, entendeu? Esperando o golpe final. Bem apontado. Parado igual retardado. E o próximo fatality que a gente tem pra poder comentar aqui, meus amigos, é um fatality, assim, daqueles fatalities de bosta que a gente sabe que tem no Xolimons. A gente trouxe alguns, inclusive, aqui nos piores fatalities quando a gente fez essa lista. E o que a gente vai comentar aqui, cara, é um que é feito no quintário, meus amigos. Confiram aí. Rapaz, eu achei esse fatality muito aggressive, entendeu? Dentre todos os fatalities que eles apresentaram no Xolimons, eu acho que esse é um dos mais agressivos de fato, entendeu? Depois daquela decepção, daquele fatality que é feito lá no Goro, que o Johnny Cage interrompe o fatality e dá uma bica lá na barriga dele, entendeu? Que é um negócio horroroso. A gente, pelo menos, no finalzinho aí, a gente teve uma certa redenção da galera que criou esse jogo, porque, tadinho, o segundo melhor Shokan, vamos dizer assim, né? Acabou por ter um fim não tão legal, porque o cara teve cada um dos bracinhos ali retirados dos bonequinhos até ter a sua jaca no final ali depois, Alanis. Eu acho que isso traz memórias de HQ do Mortal Kombat X ali. Quando a gente vê o que acontece com o Goro, né? Deve ter bebido da água do Shaolin Monks ali, sabe? Pra ficar o Goro sem os braços ali. Esse lance dessa finalização no quintário é muito legal, é bem pesada mesmo ali. Mas eu acho que a questão do nível de brutalidade e tal, torna esse fatality mais requintado. É, vamos dizer, é o melhor termo, eu acho. Vamos pro último então, Alanis. O último da nossa lista aqui é do Quentinho do Caio. Exatamente, tem que ser, né, cara? O melhor. E traz uma referência muito boa. Ele é bem cinemático e tudo mais. Mas antes de continuar comentando, vamos dar uma olhada no que que é. Ah, não! Ah! 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 Como eu disse, esse Fatality é muito cinemático É um Fatality feito no Scorpion Quando você ganha dele E eu gostei muito da construção da cena É um pouquinho demorado até E aí a gente consegue aproveitar mais A ideia da briga do Scorpion Tipo, eu não vou ser vencido Então vai lá e bate, cai na lava E aí volta E aí o cara olha e manda o esqueletinho lá e tal Toda a movimentação, a coreografia, sabe De derrubar o esqueleto e chutar pra bater no Scorpion E aí no final, né, cara A grande referência ali do Joinha Cara, eu achei esse Fatality muito bem trabalhado Sim, cara, a referência do Joinha, gente Foi a melhor coisa Você sabe muito bem aí Pelo menos quem já assistiu o filme Do Exterminador do Futuro 2 E o julgamento final Que é o nosso querido Terminator Que tá chegando em breve aí pra nós Olha que coisa linda e maravilhosa também É justamente essa referência do Arnold Schwarzenegger Quando ele tá lá descendo na lava Pra poder se exterminar, né Como ele diz lá no filme Aí ele no final, ele dá aquele joinha lá Pro John Connor e pra Sarah Connor Que tão lá vendo ele descendo na lavinha E eles mostrando isso aí no Scorpion Quando ele tá descendo na lava ali também Quando os bichos tão puxando Ele é muito foda, cara É só quem assistiu o filme mesmo Que vai pegar essa referência Porque é muito legal E realmente, né, cara É uma construção, assim O Fatality, ele é bem demorado, entendeu Mas esse é o grande exemplo do cara Que quer resistir, rapaz Ele não vai se dar por vencido ali, entendeu Não vai ficar igual retardado Parado e tomar os negócios ali Que tem que tomar Esse não Esse lutou pra caramba, Alan Lutou muito, cara Foi um trabalho muito cuidadoso Muito cuidadoso mesmo Eu gostei bastante disso daí Bom, meus amigos Mas então é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa lista dos 5 melhores Fatalities Aqui do Shaolin Monks Comentem aqui embaixo O que vocês acharam dessa lista aí Se vocês curtem mais Outros Fatalities Porque a gente sabe que tem mais A gente vai fazer uma parte 2 Porque tem outros que são muito bons também E a gente vai adorar ver a opinião de vocês E não se esqueçam novamente De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou, seu luz molhado Na palpinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E... Vamos Tchau 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 Tchau